Olha galera, se liga! Mano do céu, que moto chique, velho! Olha o painel. Será que até o fim do ano a gente lança uma dessa? Hein? E aí, moço? Ah, aqui é a 07, ó. Vamos lá. Salve, rapaziada. No vídeo de hoje, mano, é só para mostrar uma nova aventura que essa menina aqui me faz passar, velho. A gente vai almoçar onde? No Outback. No Outback. Mano, é a segunda vez que a gente vem aqui, sendo que é como se fosse a primeira, né? Porque na primeira vez a gente só fez besteira, velho. Aí eu chego aqui, né, já naquele moral, aí eu falo para a moça aqui, moço, dá para trazer o cardápio? Aí quando o Juliano pegou o celular e botou aqui no código QR, mano. Mano do céu, o vergonha, o cobre, ele não nasceu para entrar nesse lugar, não, velho. Ele não aprende, ele não aprende. Mas o que é que a gente aprende hoje? Espera, a gente, eu falo a ver o cardápio. Mano, aqui é um dos poucos, digamos assim, restaurantes caros que valem a pena, velho. A gente, a primeira vez que viu os valores, a gente já ficou um pouco assim, né? Mas quando chegou a comida, o sorriso não chega abril, velho. Porque vale a pena, vale a pena. O gosto vale muito a pena também, mano. É uma coisa que o cara praticamente só come aqui mesmo. Que coisa que a gente pediu, não foi? É o clássico aqui, os favoritos do Outback. São meio que os clássicos que, tipo, todo mundo pede. E, tipo, não tem como errar. É, não tem como errar não. Vai no mais clichê mesmo, aquele que sempre parece no comercial. É, esse daqui é o que a gente sempre pede. É uma costela enorme. Esse daqui, tipo, é uma costela menorzinha. Eu acho que é para a gente pedir uma dessa. É meia costela. Eu acho que não, pô. Porque é não. Então vai na costela maior. Porque é meia costela e a diferença é... É 10 reais. Então vamos. Toda? Obrigada. Olha, galera, já vem esse pãozinho aqui. Que é totalmente de grátis, beleza? Que essa moça aqui se apaixonou. A gente procurou por tudo que é canto também. Não encontra, velho. Não encontra. Se a gente encontrasse uma padaria que vende esse pão aí... Com certeza. Eu ia comprar todo dia. Todo dia eu ia comprar. E essa manteiguinha que é muito gostosa. É verdade. E só para vocês se situarem, galera. Essa aqui é a Outback do Shopping Hill Mar, beleza? Shopping Hill Mar, dentro do Shopping Recife. É. Mas eu considero aqui mais bonito porque... Ó, o ambiente... E é mais preto para a gente também. É. E ainda tem essa vista aqui, mano. Eu fiquei com uma dúvida, mano. Se esse pão é de graça, pode comer ele e ir embora? Não. Não. Eu acho que não. Mas é de graça. Mas bora, bora chamar. Ó, mano, isso aqui é muito bom, velho. Muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Mano, a gente já cometeu mais um agafe aqui. A gente dizendo, ó, tem como trocar a batata por outra coisa. Não, era batata... A gente... Hum, meu, eu jurando pra gente. Era batata com alguma coisa que a gente não tinha gostado. Não é batata frita, não. É batata frita, é boa. É batata frita, né? É batata frita. Era maçã, mano. Que a gente tava comendo e a gente não imaginava, velho. Ai, sim. A maçã é muito boa. Mas esse pão aqui, melhor coisa da vida. Mano, se tivesse só ele com essa manteiga aqui, já tava suave. E era gostoso pra caramba. Eu tô comendo a noite, porque eu tô comendo a fuga. Vai, depois vai deixar aqui. Pronto, galera. Já chegou aqui, ó. Refio. Beleza de refri. Pode repetir quantas vezes quiser. Mas se liga pra dizer a hora que ele tem que chegar, beleza? Porque senão ele vem muito cedo aqui e demora um pouquinho pra vir a comida e acaba perdendo muito gás daqui. Mas geralmente não demora, não. Incrivelmente não demora, né? Porque às vezes é prato bem... Bem produzido e vem muito rápido, mano. E vem bem quente, bem quentinho, mas muito bom. Se liga, galera. Já estamos na reta final, galera. Só sobraram uns ossos pra contar história. E agora tá aqui, ó. Só na batadinha. E no molinho. Demais, ó. Meu Deus, coisa boa, velho. E como toda dona de casa, né? E como toda dona de casa... Tá olhando o quadro agora pra botar em casa, né? Isso. Só venda esse e as coisas acham bonito, ó. É. E do nada viemos parar aonde? Toque, toque, toque. Uma loja de móveis. Mano, é um rolê muito aleatório, velho. E pensa na coisa que a gente gosta de fazer é ficar olhando móveis, velho. Porque a gente tá numa fase de conquista, né, galera? A gente tá olhando sempre algumas casas. E... A gente acaba ficando numa expectativa, né? E a gente gosta muito de tá sempre olhando móveis. Tá até pra gente se inspirar e se motivar também. Uma vez em casa própria por aí, aí... Oh! Graças a Deus, muitos dos planos que a gente tava planejando tá acontecendo bem mais rápido do que a gente achava que ia acontecer. E isso deixa a gente muito alegre, mano. Eu adoro essa capa. Tá deixando todo. Tchau, tchau. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. O vídeo era mais pra mostrar A gente ainda lá no Outback Mas acabou que a gente Foi mostrando várias outras coisas Mas se você gosta, mano Desses rolês ali atrás que a gente faz Deixa um like, se inscreve no canal se for novo E deixa aquele velho comentário pra gente poder interagir, beleza? E não se esquece de me seguir Lá no Instagram Volta e meia, eu tô sempre postando Coisas da minha vida, das entregas também Não parei de postar sobre as entregas, tá? Mas é isso, conteúdo diferente aqui Só pra agregar mais no canal E é isso, falou, valeu Fiquem com quem, menina? Fiquem com Deus